Zico Music Zico Music Isuse a baby a papão, você já permite que ela fique noites A senhora vai chegar ao vorher綴 Você sabe as me sem holdsPart de Meio Você sabe as me drinks Você sabe as me Mr.Barão Você é preparado paraý Bolan Trumpbrê Eu estava preparado para você For you, for you, I'm ready for you, for you, be my love I'm ready for you, for you, for you, I'm ready for you, for you, be my love You are my permanent, in my life Se a gente chua, se a gente chua Se a gente chua, se a gente chua Life, 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 oh 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 Life, life, oh 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 Life, 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 hey Be my love Sa mundo mana y cono ni Que mundo não vai me dar Que mundo não vai me dar Que mundo não vai me dar Se você não me tinta Se você não me rufa Nascimento por lá Banda Zonipa Amém 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 Amém